É o DJ Joe, porra Ela senta com muita força Que mina cabulosa gosta de ver o pau entrando E a xereca e a rosa é putaria que não lança Pra essas criminosas é putaria que não lança Pra essas criminosas bota a xereca na reta É poque-poque na xoxote Bota a xereca na reta É poque-poque na xoxote É poque-poque na xoxote É poque-poque na xoxote É poque-poque na xoxote Que mina cabulosa gosta de ver o pau entrando E a xereca e a rosa é putaria que não lança Pra essas criminais, é putaria que não lança Pra essas criminais, ó, bota a xeraka na reta, é pokpok na xóxota Faba Vai me dando xerakado, dando xerakado, dando xerakado, dando xerakado, dando xerakado Dois joga sereca na minha cara vai me dando serecada Dois joga sereca na minha cara vai me dando serecada Dando xericado ela quer jogar o bundão ela quer dar o xericão Canal Fak Sou eu, porra, ao trem! Bimbica!